Hoje nós vamos ver aqui vídeos que vão te impressionar com toda certeza Começando por esse aqui, o que esse cara vai fazer? Ele vai jogar uma faca... Ah, jogou... Não! Não, mano, ele não fez isso, galera Vocês estão entendendo o que esse cara tá fazendo, mano? Olha em câmera lenta, ele jogou essa argolinha minúscula, pessoal, e depois tacou a faca E ele conseguiu... Nossa, a faca girou, girou... Meu Deus! Olha aqui, galera Mano, dá um zoom aqui, eu vou dar play de novo e dar um zoom nessa região pra vocês verem Olha só! Nossa, mano, o cara conseguiu acertar essa argola Jogando a faca, no ar A faca deu quatro giros e depois acertou Mano, eu não quero ficar inimigo desse cara, não Agora, olha esse casal aqui que resolveu atravessar esse rio em cima desse tronco Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, não tem como! Isso aqui é impressionantemente impressionante Dá até nervoso Porque, galera, olha, repara bem na velocidade da água passando aqui embaixo Pelo que eu entendi, tinha uma ponte nesse local aqui Só que deu uma tempestade tão grande, mano Que a água levou a ponte embora e eles resolveram atravessar... Nossa, conseguiram, conseguiram, conseguiram! Conseguiram, mano! Nossa, ainda bem que eles conseguiram, velho, repara no tamanho Não, primeiro que eles conseguiram arranjar um tronco de árvore gigantesco, velho! Olha o tamanho desse tronco, é um tronco só que atravessa o rio inteiro Mano, já pensou que você tá andando ali em cima e, de repente, o tronco resolve girar? Acabou, velho! Se você cair nesse rio aqui nessa velocidade, adeus! É o fim, não tem jeito mais! Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção no vídeo que vamos ver Tem dois peixinhos, né? E aqui tá falando, ó, problemas de vizinhos existem em todos os lugares Mano, tá mole... Isso aqui é inacreditável Mano, vocês tão entendendo o que que tá acontecendo aqui, galera? Tá rolando uma guerra de vizinhos aqui Olha só, mano, primeiro começou... Esse peixinho aqui foi lá e jogou a areia na cara do outro Aí o outro foi e jogou a areia na cara desse Olha lá, olha só! Mano, ele sai da casinha, pega areia e joga... Mano, coitado, mano! Ele conseguiu acertar a areia, ele cuspiu a areia na cara do outro inteira Se liga, esse daqui, ó, ele vai pegar uma areinha, só que ele erra Olha lá, ele errou o cálculo Ih, jogou longe Esse daqui, por sua vez, ele foi lá, pegou a areia e ele vai jogar na cara do outro Olha lá, toma ali! Mano, os peixes tão muito bolados um com o outro E aí, ó, ele ficou boladão, cheio de areia na cara e falou Ah, é? Você vai ver, então Ele foi lá embaixo, catou mais areia e ele vai voltar lá Voltou, cheio de areia na boca Toma! Ele jogou na cara Agora ele acertou, mano Agora ele acertou e os peixinhos tão ali, ó Mano, eles não param nunca Galera, os peixes, eles, acho que 55 anos depois, eles tão lá do mesmo jeito Pega areia, joga na cara Esse pega areia, joga na cara do outro E assim se passaram 84 anos Mas é o seguinte, galera Se você tá gostando do vídeo até agora Não esquece também de clicar no joinha pra poder me ajudar Vamos lá Não demora nem 3 segundinhos É só dar um tapa no joinha Dá aquela voadora no gostei E também se inscreve no meu canal pra você receber os meus próximos vídeos Lembrando que tem vídeo aqui no canal Toda segunda, quarta, sexta e sábado Não perca, entra aqui uma hora da tarde Meu Deus, o que é isso? What? Eles tão operando uma banana Meu Deus do céu O que que tá... Meu Deus do céu O que que tá acontecendo com a humanidade? Mano, os caras tão operando uma banana Eita, rapaz Que negócio mais bizarro, hein? Nossa Não, galera Esse é a técnica de como que você treina usando esses bracinhos aqui Pra quem não sabe disso aqui, pessoal É uma técnica pra você fazer uma cirurgia minimamente invasiva Então eles usam esses bracinhos robóticos aqui E aí eles tem que treinar em coisas pequenas No caso, eles tão treinando uma banana Rapaz, parabéns Eu quero treinar, fazer cirurgia, assim, numa banana, mano Pra quem não sabe, eu faço medicina também, né, galera Então quem sabe um dia eu não opere com esses bracinhos aqui É, uma banana Aqui tá falando Nunca tente enganar o seu cachorro Ou pior, pode acontecer A menina tá fingindo... Ah, tá A menina, galera, tá fingindo que tá passando mal O cachorro foi lá pra ajudar ela, beleza Meu Deus do cachorro O que que é... Mano, o que que foi isso? É um cachorro assassino, vocês viram A menina foi zoar com a cara do... Ah, ela fingiu que tava engasgando A menina fingiu que tava morrendo Será que ela fingiu pra ver a reação do cachorro dela Eu acho que ela só não esperava que o cachorro dela fosse um cachorro assassino, velho Ó, eu acho que o cachorro percebeu que ele tava sendo trollado E ele ficou bolado Aí ele pensou assim Ah, é? Beleza, tá achando que ele vai me trollar? Eu vou te mostrar o que que é bom pra tosse humana Como assim, velho? Eu nunca imaginei isso na minha vida O cachorro foi lá, ele pegou uma faca e ele... Que que é isso, velho? O cachorro partiu com a faca atrás da mulher Aí ela levantou rapidinho, olha só Ah, eu acho que deu certo, né? Não é que ela realmente ficou curada em questão de um segundo? E antes disso, ela dormia na mesma cama com o cachorro dela Eu acho que depois desse dia ela nunca mais vai dormir com a porta do quarto destrancada, né? Já pensou? Você acorda de madrugada e o cachorro tá com uma faca na boca Agora olha o que que esse cara vai fazer, pessoal Basicamente, ele desenvolveu aqui esse dispositivo que... É um pedaço de pau que tem três lápis É, ó, tem um lápis aqui, um lápis no meio e um lápis na outra ponta Então, à medida que ele vai escrevendo com esse daqui Ele vai escrevendo com os outros também Só que... Eu não tô acreditando nisso, mano Não, 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 não Isso não é possível Isso não... Calma, calma Isso não pode estar certo Eu não estou acreditando que os meus olhos estão vendo O cara tá desenhando três coisas diferentes ao mesmo tempo É isso mesmo, Brasil? É isso que eu tô vendo, pessoal? Não, só que o problema é que ele não tá apenas desenhando três coisas diferentes ao mesmo tempo Ele tá desenhando maravilhosamente bem três coisas ao mesmo tempo Que que é isso, mano? Como pode, galera? Porque à medida que o cara faz um movimento aqui com essa mão no meio As outras duas canetas do lado, elas se movem também Mas, meu Deus, isso aqui o cara tem que calcular milimetricamente cada passo O cara movimentinho que ele faz com a mão Ele tem que pensar no desenho que ele tá fazendo aqui no meio E no desenho que ele tá fazendo aqui do lado e do outro lado também Bem, isso é genial Nossa, olha isso Meu Deus O cara fez o Coringa, a Alequina e o Batman Alguém, por favor, dá um troféu Dá um Oscar pra esse cara que ele merece Agora já pensou você tá no safari de boa De repente vai chegando aquele gatinho fofo Eita, subiu do teto do carro Meu Deus do céu, vai invadir o carro Cuidado, meu filho Ah, não, ela só quer... Nossa, tadinha Ela só queria uma sombrinha Ela só queria ficar num lugar com sombra, pessoal Mano, mas eu não ficaria dentro desse carro É, nunca, já pensou? Ah, não, esse cara não vai lá, não Ele não... Ah, ele vai bater o céu Ô, louco Esse cara é maluco da cabeça Ele vai bater uma selfie com o bicho aqui do lado dele Quê? Olha a cara do bicho olhando pra ele Ela deve estar pensando assim Hum, mano Deixa só acabar de me refrescar aqui Que você vai ser no meu próximo jantar Porque, mano, esse cara não é possível que ele tá fazendo isso Que isso, mano? O cara ficou do lado desse bicho É um guepardo, eu acho, galera Olha a cara da mulher A cara dela me define A cara dessa mulher me define também, mano Eu já estaria quase chorando ali dentro Com certeza Conta pra mim aqui nos comentários, galera Qual seria a sua reação Se acontecesse isso com você Enquanto você estivesse fazendo um safari lá pela África, mano Agora pensa nessa situação, mano Você tá de boa andando pelas ruas da sua cidade Quando, de repente, você vê um homem de ferro passando É basicamente isso que aconteceu aqui Olha que louco, mano O cara tá com... Meu Deus É um skate voador, véi What? Como assim? Mano, eu nem sabia que essas coisas já existiam E o cara tá voando por aí com um skate voador Como? Mas eu preciso Por favor Eu preciso de um skate desse Seu amor de Deus Me deixa Só me empresta Um segundinho Apenas Eu só preciso de um segundo E eu fico feliz pro resto da vida Mas seguinte, galera No vídeo de hoje Então nós vimos aqui várias coisas Que com certeza te impressionaram Então deixa aqui likezão Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E até mais E tchau